Fá galera, Flávio de fã pelo mundo, me preparando aqui para sair aí para mais uma empreitada galera, eu e a Judite, minha parceira de viagem, dessa vez estamos saindo de casa em busca da cidade de Condor no Rio Grande do Sul, segundo moto acampamento que vai acontecer lá né, grande encontro aí das pequenas notáveis, aquela galera que viaja nas motinhas de baixa cilindrada e também para todas as motos em geral galera, então simbora, vem com a gente que vai ser sensacional, mais uma viagem espetacular, se der tudo certo, como eu estou pensando, vou encontrar mais dois motociclistas no meio do caminho aí né, que vocês vão ver no decorrer do vídeo, se der certo, se não eu encontro com eles diretamente lá no evento galera, então vem comigo, vamos nessa, já deixa o like no vídeo aí para não esquecer que vai ser mais uma super aventura de fã pelo mundo, então vamos que vamos, agora tomar aquele cafezinho e meter marcha, tamo junto. É isso aí galera, vamos nessa, mais uma missão, aproximadamente aí 1100 quilômetros, vou ver se eu rodo hoje aí uns 600km e paro para dormir em algum lugar, amanhã a gente dá continuidade né, não tem tanta pressa de chegar lá, afinal o evento só começa daqui 5 dias né, eu estou indo adiantado porque eu quero ficar lá mais à vontade, chegar, conhecer a galera que já estiver lá e eu sempre gosto de sair antes né, esperar a moto dar uma subida no óleo, para a gente começar a missão aí, eu acho que eu sou o único cara que sai para viajar com uma moto com um tanque menos de meio né, é que ontem a correria foi grande e não deu tempo nem abastecer a bicha, mas vamos que vamos, lá na frente eu abasteço. Uma paradinha aqui galera, para abastecer a nave, achei um posto aqui mais em conta, 6 e 4, então já vou completar aqui mesmo, que daqui para frente meu parceiro é só pancada, olha, você está doido, completar aqui já voltamos para a estrada aí, é isso aí galerinha, vamos embora, 70 reais deu 11 litros e meio, 6 e 9 aqui a gasolina está até bom, 6 e, não, 6 e 4, agora vamos na nossa missão aí, zerar aqui, vamos embora, Avenida dos Bandeirantes em São Paulo aqui próximo ao aeroporto de Congonhas, 6 e 4 aqui, 6 e 5 e 9, é a diferença hein, o posto do lado do outro, dá uma conferida aqui, carteira, celular que eu sou meio desastrado né, está tudo aqui, vamos embora, é isso aí galerinha, vamos embora, 70 reais deu 11 litros e meio, 6 e 9 aqui a gasolina está até bom, 6 e, não, 6 e 4, agora vamos na nossa missão aí, zerar aqui, vamos embora, Avenida dos Bandeirantes em São Paulo aqui próximo ao aeroporto de Congonhas, 6 e 4 aqui, 6 e 5 e 9, é a diferença hein, o posto do lado do outro, dá uma conferida aqui, carteira, celular que eu sou meio desastrado né, está tudo aqui, vamos embora, dia claro, estrada, a estrada é nossa né, só deitar o cabelo, acelerar, BR, essa BR aqui é a Raposo Tavares galera, eu ia pela Castelo, mas optei e vim por aqui mesmo, eu estou sem pressa, tenho três dias para chegar lá no Rio Grande do Sul, dá para ir até de ré, então vamos que vamos, devagar, devagarote, para não derramar água do corote e o palco do momento aqui é Sorocaba City meu povo, terra do B da Moteiro, tal do B da Moteiro e a trilha sonora do momento aqui é Henrique e Juliano, e o pau vai aí quebrando aqui está até vendo o seu nome escrito na lata de Coca-Cola, para quem estava com saudade aí do pai soltando a voz, aí vai, ai, 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 garçom joga essa lata fora um pouquinho do meu talento aí para vocês viu, mas não vou acostumando não se embora, se embora, se embora, se embora, marcha chegando aqui galera, na cidade de Itapetininga, vim visitar uma amiga minha né, ela é motociclista também e sofreu um pequeno acidente aí, acho que ela quebrou o tornozelo, não está podendo rodar, aí eu aproveitei passar por aqui, para dar um salve né, encerrar o café também lá na casa dela, que não podia passar batido, e de lá eu sigo ali pela Serra do Rastro da Serpente e vou em busca da cidade de Curitiba, então vamos que vamos, estamos chegando aqui na casa dela ó, a Thalita, segue nós aí no Instagram e vamos que vamos, levar um adesivo lá do canal e do motoclube para ela né, vamos embora chegando aqui na casa da amiga aqui você é louco, meus dedos estão congelados velho primeiro 1 agora para mim saber onde ir a casa dela é meio difícil vamos ver aqui galera, já volta aí fala galera, cheguei aqui na casa da minha amiga falei para vocês que ela estava com o pé quebrado, fica aprontando aí ó manda um salve aí e aí galera ó, tá vendo aí? por isso que eu falo para vocês, vai andar de moto sempre de bota ah não, mas tá calor, não sei o que aí ó o resultado faz parte né? faz parte é isso aí agora como é minha marca registrada, vim encerrar o café aqui depois volto para a estrada tamo junto, abraço é isso aí galera já saí da casa da minha amiga lá de Itapetiringa já estou aqui na Serra do Rastro da Serpente acelerando aqui para sair lá em Curitiba e de lá pego a 116 e subo aí em busca da cidade de Condor no Rio Grande do Sul vamos que vamos, vamos que vamos essa aí moçada chegando aqui na cidade de Apiaí você tá doido tá frio hein galera ave maria tô tremendo aqui em cima da moto vou abastecer ali e acelerar dá uma abastecida aqui galera e seguir viagem 6,39 tá na tá na média pegar uma água ali comer um salame que a pressão já tava baixando já volto aí já volto aí é isso aí galera acabei de sair da cidade de Apiaí agora acelerar para Curitiba 165 km vai umas 3 horas de viagem aí eu não tô filmando muito aqui porque vocês sabem que eu já passei aqui há pouco tempo eu e o Patrick né o rapaz lá da Pop e por isso que eu não tô filmando bastante porque vocês já conhecem esse percurso tá mas de Curitiba para frente eu vou filmar mais coisas para vocês aí então vamos que vamos vamos que vamos que é 3 horas de viagem daqui para Curitiba é só curva e mais curvas